Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida. Estamos começando mais uma oração da meia-noite. É com muito prazer e alegria que estou aqui, na qualidade ministro da Palavra de Deus e dispenseiro os seus mistérios e bênçãos, para abençoar a sua vida, para orar com você e determinar o milagre que você precisa e que você necessita. Trazer também uma palavra breve, mas uma palavra de fé, de esperança e amor ao seu coração, para que você, de fato, venha se preencher do poder e da virtude do nosso Deus. Porque está escrito, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a Palavra de Deus. Então peço a você que desde já prepare o seu copo com água, o meu já está aqui pronto. Nós vamos orar, nós vamos consagrar esta água e ela será um veículo do poder de Deus para fazer milagres e maravilhas. Você vai tomar, talvez vai lavar o local que está a ferida, que está a alergia e acredite que através dessa atitude de fé o milagre vai acontecer. Porque o Senhor Jesus tem todo poder e autoridade. Ele pode trazer a existência o que não existe. Há muitas pessoas que questionam e falam, por que não vemos tantos milagres como antigamente? Por que não vemos tantas manifestações do poder de Deus como antigamente? O que mudou? Infelizmente o que mudou foi a fé das pessoas. Jesus Cristo, ele continua a fazer milagres. Ele continua a fazer maravilhas na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que confiam nele. O que infelizmente tem acontecido é que as pessoas cada vez mais têm se tornado incrédulas diante das situações. Elas têm se apegado ao problema. Elas se apegam a este mundo físico, as dificuldades que têm, as lutas que têm e isso impede ela de tomar uma atitude de fé. Se você permite com que o problema lhe convença de que não existe jeito, que não existe saída, que não existe como você mudar a realidade que está vivendo, a realidade que está passando, que está enfrentando, você não vai conseguir agir pela fé. Você não vai conseguir tomar uma atitude e acreditar que, de fato, o milagre irá acontecer em nome do nosso Senhor Jesus. Por quê? Como você vai lutar por algo que você não acredita? Como você vai enfrentar o inimigo que você não tem esperança de vencer e de derrotá-lo? Você vai ficar com a sua cabeça baixa, você vai recuar, você vai desistir. Por isso que você tem que colocar no seu coração que Jesus Cristo é o mesmo. Se Ele operou no passado, Ele opera no presente. Se Ele libertou no passado, Ele liberta no presente. Se Ele curou, Ele cura. E Ele pode te curar diante desta situação que você está vivendo. Ele pode te libertar diante desta situação que você está enfrentando e que você está passando. Aí alguém chega e diz, Ah, pastor, mas porque antigamente não se existia tantas doenças como existe hoje? E aonde foi que o problema foi o problema para Jesus agir? Aonde foi que a gravidade da doença foi o problema para Jesus operar o milagre? No Evangelho de João está escrito que Ele curou um cego de nascença. Sabe qual foi o falatório após a cura deste homem? Que nunca se ouviu falar que um homem que nasceu cego começasse a enxergar? E Jesus Cristo curou? Imagine o teu problema. Imagine essa enfermidade, essa dor, esse caroço, esse nódulo, esse cisto. E é por isso que eu lhe digo, amigo telespectador, se você usar a sua fé nesta noite, se você acreditar na oração que nós iremos fazer nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ser abençoado, você vai ser livre desta enfermidade, você vai ser livre desta maldição. Talvez você tenha sofrido aí uma perseguição espiritual, você não consegue ter paz, você não consegue dormir, são perturbações em cima de perturbações, mas eu acredito que do mesmo modo que Jesus operou no passado, Ele opera no presente. É por isso que eu quero ler o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo número 13. Você que tem uma Bíblia, você que quer acompanhar, é muito importante que você acompanhe. Hebreus, capítulo número 13, no versículo número 8, diz o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, o mesmo que operou milagres, o mesmo que levantou paralíticos, o mesmo que curou enfermos, oprimidos, sobrecarregados, que libertou um homem de uma legião de demônios, que ressuscitou mortos, que fez cego enxergar, Ele é o mesmo hoje. E você pode sim receber este poder, como estes homens do passado receberam, como Bartimeu recebeu, como a mulher do fluxo de sangue recebeu. Pastor, e o que é que impede de receber? Se você não crer, se você não confiar, se você não acreditar, se você não usar a sua fé, mas se você não usar a sua fé, se você realmente crer, se realmente você confiar e acreditar no que Cristo pode fazer, no que Cristo pode operar e manifestar na sua vida, pode ter a certeza, o milagre vai acontecer para honras e glórias do nosso Deus. Então sabe o que é que eu te digo? Não deixe a tua luta esquecer quem é o teu Deus. Não deixe a tua luta esquecer de quem é o Senhor Jesus. Não deixe com que este laudo que você recebeu, com que a notícia ruim que você recebeu, venha impedir de você acreditar que o nosso Deus é maior. As pessoas dizem tanto maior do que Deus ninguém. As pessoas falam tanto, Deus é mais. Aí está como Deus é poderoso. Mas diante das lutas, diante das dificuldades, diante das contrariedades, infelizmente, as pessoas têm deixado com que essas falas não venham de fato produzir um efeito na vida delas. Porque elas permitem com que estas lutas, essas dificuldades e contrariedades, venham impedir de elas acreditar que Deus pode, que Deus ele faz, que Deus manifesta o seu poder, a sua unção e a sua virtude. Então eu te digo, acredite no que Cristo Jesus pode fazer. Se ele fez, ele continua a fazer. Porque como está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer nas reuniões de quarta-feira. Jesus Cristo, ele não fez milagres, ele faz milagres. Jesus Cristo, ele não curou, ele cura. E ele pode te curar, ele pode fazer o milagre, ele pode fazer a bênção que você precisa, o milagre que você necessita, em nome do nosso Senhor Jesus. Basta você crer, Basta você usar a sua fé. Basta você ter a convicção e a certeza que ele é capaz de fazer isto. É lógico que o diabo vai tentar de tudo para impedir de você tomar uma atitude de fé. Para quantas pessoas essa atitude de pegar a água, consagrar a Deus, isso é loucura. Talvez você está me assistindo e diz isso, isso é loucura, isso é doidiça desse pastor, como é que uma água que eu vou pegar na minha casa, ele não está nem perto para abençoar, nem para pegar dessa água, e ele diz que ali vai estar o poder de Deus, porque é pela fé, é pela confiança, é pela certeza do que Deus pode fazer. O cego que eu falei que é de nascença, Jesus Cristo cuspiu da terra, fez lodo e disse, quer ser curado, vá até o tanque de Siloé e se lave. E aquele homem sai, chega no tanque de Siloé, lava os seus olhos, e ele passa a enxergar perfeitamente. Por quê? Porque ele obedeceu, porque ele creu. Ele poderia muito bem pegar e dizer, tira isso dos meus olhos, rapaz, vocês estão rindo da minha cara, eu sou um cego, não basta eu ter nascido assim. Mas no lugar de reclamar, no lugar de murmurar, no lugar de questionar, ele foi tomar uma atitude de fé, e é essa atitude de fé que você também vai tomar nesta noite. Se você ainda não pegou o seu copo com água, pegue, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir ao nosso Deus, e ele vai operar o milagre que você precisa, e que você necessita. Acredite que através da oração que nós iremos fazer, você vai ter testemunhado o seu milagre. E sabe o que é que você vai dizer na sua oração? Senhor Jesus, eu quero ser a prova viva do que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Que como o Senhor operou no passado, o Senhor opera no presente, opera na minha vida. Pode pedir a Jesus, e peça com fé, e tenha certeza, o seu milagre vai acontecer. Vamos orar agora? Pegue o seu copo com água, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer o nosso clamor ao Senhor Jesus Cristo. Se possível fez seus olhos, Senhor Jesus, em teu nome, eu faço esta oração, crendo, confiando que a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa para fazer o milagre acontecer. Em Hebreus, fala Senhor, que tu és o mesmo de ontem, tu és hoje, e serás eternamente. Ah, quantos milagres o Senhor operou. O Senhor levantou paralíticos, o Senhor curou coxos, um homem da mão mirrada, leprosos, o Senhor expulsou demônios, o Senhor fez a mulher encuvada, que tem um espírito de enfermidade, ser livre, entre tantos e tantos e tantos milagres que o Senhor fez. E por que não fazer hoje? Se tu és o mesmo de ontem, e tu és o mesmo hoje, o teu poder pode curar, e pode libertar estas vidas. Então toque agora, Senhor. Para mim não importa qual é a doença que esta pessoa tem, a distância que ela tem de mim neste momento, para mim o importante é crer. E eu creio que se o Senhor tocar nesta vida, esta doença vai sair, esta enfermidade vai sumir, e esta pessoa vai poder testemunhar, como eu disse agora, eu sou a prova viva, de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ah, Senhor Jesus, faz cumprir a tua palavra neste momento, mostre a força que tu tens na vida desta pessoa, porque se nada acontecer, Senhor, vai ficar como o que está escrito, não é verdade. Eu não creio que a tua palavra é mentirosa, eu creio que ela é vida, eu creio que ela é viva, eu creio que ela é poderosa para cumprir e para fazer. Então estende as tuas mãos agora, Senhor, e faz milagres e maravilhas acontecer, e que toda e qualquer ação do mal venha a ser vencida, venha a ser destruída e venha a ser arrancada. Ah, Senhor Jesus, cura esta pessoa agora, liberta esta pessoa deste espírito de opressão, de sobrecarrego, de angústia, a este que está no leito de cama, no leito de hospital, levanta esta pessoa agora, Senhor. O que é esta doença diante de ti? Não é nada. O que é este caroço, esta dor, este cômodo, não é nada, Jesus. Então opera agora, opera com tua força e com teu poder. Eu ordeno, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que toda e qualquer ação do mal, toda e qualquer obra do engano, que porventura existir sobre a vida destas pessoas, saia agora, em uma só ordem, em nome de Cristo Jesus, todo o mal, saia, suma e desapareça. Senhor Jesus, eu te apresento a água. É um veículo do teu poder, Senhor. Que ao tomar desta água, esta pessoa, ela receba uma bênção especial. Se ela vai lavar uma ferida, um lugar que tenha alergia, não importa qual problema que ela vai apresentar e que ela crê que ao tomar desta água, usar desta água, o milagre vai acontecer. O importante é que aconteça. A tua palavra diz que tudo quanto pedirmos em teu nome, o Senhor fará para que o Pai seja glorificado. Então glorifica a Deus, Senhor Jesus. E glorifica o teu nome, abençoando e consagrando a vida destas pessoas. Assim o abençoe e consagra esta água que seja um veículo do teu poder e que milagres aconteçam em nome de Cristo Jesus. Quem crer, diga amém e diga graças a Deus. Pode tomar de sua água. Graças ao Senhor Jesus, acredite que você já está abençoado e você está curado. E diga para você mesmo, eu sou a prova viva do poder de Deus. E acredite, você vai testemunhar de milagres e maravilhas. Meu forte abraço a todos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, proporcionando um bom desejo em seu coração. O meu boa noite a todos. Seja cristocêntrico. Amém. E aí Amém.